Mais linha, mais trem, mais conforto e rapidez. As obras da estação Vila Prudente atingem fase de conclusão. Na área externa, os trabalhos se concentram na reurbanização das ruas do entorno, finalização dos acessos e paisagismo. A cobertura de vidro que garante iluminação natural, a boa parte do corpo da estação e o reaproveitamento da água da chuva está pronta. Internamente, o trabalho é realizado por duas equipes. A equipe de obra civil faz o acabamento final de piso e paredes. Toda a comunicação visual já foi instalada. A equipe de sistemas é mais numerosa nesta fase final. Ela realiza testes nas escadas rolantes inteligentes que reduzem o consumo de energia, elevadores, linha de bloqueio com portas de vidro e portas-plataforma. Nos trilhos, os testes são com o novo sistema de controle de trens, equipamentos e sistemas que tornam a futura estação Vila Prudente tão moderna quanto a estação Sacomã. Expansão São Paulo, mais uma etapa cumprida. Governo de São Paulo, um estado cada vez melhor. Governo de São Paulo, um estado cada vez melhor.